Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. Hoje nós teremos o prazer de receber o presidente da Comissão de Oratória Forense da nossa OAB de São Paulo, Dr. Filipe Gangari Barco. Dr. Filipe, desde já, recebo os nossos cumprimentos, nosso sincero agradecimento pela sua presença no dia de hoje, que irá engrandecer a história acadêmica dos nossos alunos, com certeza com seus conhecimentos irá enriquecer a vida dos nossos acadêmicos. Então, muito obrigada pela presença. Agradeço a presença de todos, nós estamos contando hoje com pessoas de vários lugares do país, conversamos aqui antes de entrar ao vivo com amigos que estão na Paraíba, no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso do Sul, Curitiba, enfim, de vários e vários lugares do país. Então, eu agradeço muito a presença de todos, que muito nos honra. É um prazer poder levar o conhecimento a tantos lugares do nosso país. Agradeço ao nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, por nos permitir realizar esse trabalho que nós estamos aqui realizando com tanto carinho para todos vocês. Cumprimento também o presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Rolo, pelo trabalho e pelo suporte prestado para que nós possamos realizar este evento. Quero, não vou me demorar, então de pronto, vou passar a palavra, agradecendo desde já ao nosso coordenador da Coordenadoria de Comunicação e também nosso secretário-geral, Dr. Jonathan Guimarães, que organizou brilhantemente esse evento, que convidou o Dr. Felipe para estar conosco no dia de hoje. Quero agradecer ao Jonathan e a Camila, que está aqui também representando todos os acadêmicos de direitos. Muito obrigado, Camila, pela sua presença no dia de hoje e neste evento, pela sua contribuição e colaboração. Jonathan, a palavra é sua, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Doutora Adriana, muito obrigado pelas palavras. Primeiramente, cumprimento o Dr. Felipe Barco e gostaria de agradecer por ter aceitado o convite para falar de um tema tão importante, que é a oratória. Cumprimento a acadêmica Camila Costa, que está representando todos os acadêmicos. Cumprimento também a presidente da comissão, Dr. Adriana Cecílio e a todos que estão, espectadores que estão nos assistindo nesse exato momento. Muito obrigado. Agora passa a palavra para a Camila. Olá a todos, boa tarde. É um prazer enenarrar estar aqui com vocês. Agradecer pelo convite. Dizer que é uma honra estar representando tantos estudantes aí no país. Dizer que a maneira de como a OAB, ela vem representando os alunos, vem representando toda essa jovem advocacia que está vindo por aí, é de grande valia. Muito obrigado a todos. Doutor, é palestrante, né? Doutor Felipe Gangalo Barco, é advogado, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Mackenzie e presidente da Comissão Diretória Forense da OAB aqui de São Paulo. Doutor, é um prazer muito grande estar aqui viabilizando esta reunião tão bacana e que vai trazer também muito conhecimento para nós alunos. Gostaria de passar a palavra para o doutor e agradecer mais uma vez pela tua presença. Muito obrigado. Muito obrigado a presidente da nossa Comissão do Acadêmico de Direito da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessional de São Paulo, doutor Adriana Cecílio. Na pessoa de quem eu gostaria também de estender os meus cumprimentos ao presidente da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Caio Augusto Silva dos Santos e também ao nosso presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Luiz Mendonça Rolo. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, com todos aqui presentes e ter recebido esse convite através do nosso presidente de mesa hoje, doutor Jonathan Guimarães. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença e pelo convite. E muito obrigado também à acadêmica representante de todos os nossos discentes, doutora Camila Costa. É uma satisfação imensa estar aqui. E eu espero muito que essas breves considerações que vão ser feitas a partir de agora sejam de valia não apenas para o futuro acadêmico e profissional daqueles que estão aqui hoje nos assistindo, mas a oratória, ela ajuda também que as pessoas se desenvolvam nos seus meios pessoais. Então, a gente vai falar muito sobre oratória na faculdade, de como a gente pode utilizá-la para conseguir ou melhorar o nosso desempenho em entrevistas de estágio de emprego, na vida profissional do advogado, ou se não for do advogado dos operadores do direito, mas eu tenho certeza absoluta de que os conhecimentos que a gente vai tentar pincelar um pouquinho por aqui também podem ser utilizados pelas pessoas no seu dia a dia pessoal. Então, o bom uso da oratória vai auxiliar cada um nas áreas da vida que melhor preferir, área familiar, área de amizades, área de negócios, enfim, são diversas as áreas em que a gente pode utilizar a boa oratória. Para o pessoal que é um pouquinho mais velho e eu começo já a entregar a idade que não parece, graças a Deus, mas eu tenho um pouquinho já. No começo dos anos 2000, existiu um programa de televisão chamado Roleta Russa. O programa de televisão basicamente era o seguinte, era um programa de perguntas e respostas e não era um programa de perguntas e respostas que a gente conhece tradicionalmente naquele formato em que o apresentador faz a pergunta, o participante responde e tem aquele suspense, tá certo, tá errado, não era bem assim. O apresentador fazia uma pergunta, o participante respondia a pergunta, se a pergunta tivesse certa ou o participante continuava, se a pergunta tivesse errada, ele caia no buraco. Era basicamente isso que acontecia. E sem nenhum tipo de aviso prévio, sem nenhum tipo de antecipação. Caia no buraco, caia no buraco já era. E aí acho que a graça para os espectadores era ver o susto das pessoas. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente começa na oratória, o sentimento que as pessoas têm quando elas precisam falar em público é o de que elas vão cair num buraco. É o de que elas prefeririam cair num buraco do que estar ali falando em público, falando para... Uma ou sem pessoas. O conceito de público vai mudar um pouco de pessoa para pessoa. Existem pessoas que preferem falar para grupos pequenos e têm dificuldade de falar para grupos grandes. Existem pessoas que têm dificuldade de falar para grupos pequenos, que sejam duas, três pessoas. A oratória às vezes ela vai ser utilizada também, por exemplo, numa entrevista de emprego, numa entrevista de estágio, num encontro com o professor. E ali, uma pessoa falando com mais uma pessoa ou com mais duas pessoas, será que eu posso considerar isto? Falar em público? Com certeza. Todas as vezes em que eu preciso me apresentar para alguém, fazer uma apresentação para alguém, eu estou falando em apresentações em público, em falar em público. E aí eu preciso saber exatamente para quantas pessoas eu vou falar, em quais condições eu vou falar. A gente precisa ter esse conhecimento. Mas antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de abordar um pouquinho com vocês a questão de conceito de oratória. O que é oratória? Toda vez que a gente se pergunta o que é oratória, a gente fala a arte de falar em público. É muito engraçado, quando eu era criança, eu sempre gostei muito de falar, sempre fui uma criança relativamente extrovertida, e viravam para mim e falaram assim, olha só como esse menino aí gosta de falar, vai ser advogado. E eu acho esse um problema, na verdade, porque não é apenas a questão de gostar de falar. É a questão de a gente conseguir ter uma certa facilidade para manter uma boa comunicação. Uma comunicação sem ruído, uma comunicação limpa, uma comunicação que faça com que a nossa mensagem chegue sem nenhum tipo de ruído a pessoa que nos recebe. E essa é, na verdade, uma grande responsabilidade. Então, quando a gente vai falar de oratória, a gente tem que pensar muito mais numa habilidade do que numa arte. Quando eu falo em arte, eu falo num dom, eu falo em alguém que recebeu uma luz e, por conta daquilo de nascença, talvez tenha a possibilidade de desenvolver alguma coisa melhor do que outras pessoas. Então, por mais que eu treine, eu nunca vou pintar igual Leonardo da Vinci. Por mais que eu treine, eu nunca vou jogar futebol igual Pelé. ou qualquer outro jogador atual, porque eu sou um péssimo jogador de futebol. Mas, enfim, a questão é, não importa o quanto a gente treine, às vezes existem algumas coisas que a gente não vai conseguir fazer. Existem pessoas que têm aquele dom. A oratória, não. A oratória é uma habilidade. A gente consegue desenvolver a oratória. A gente consegue desenvolver as nossas habilidades de oratória. E como é que a gente faz isso? É exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. A gente está cansado de saber, de falar em... em palestra e de ouvir, nos meios de comunicação, todos aqueles dados a respeito de... As pessoas têm muito medo de falar em público, têm mais medo de falar em público do que da morte, ou dos impostos. Se bem que impostos também são uma coisa que dão certo medo nas pessoas, principalmente essa semana, né? Semaninha do imposto de renda. Mas a grande questão é que, de fato, as pessoas têm muito, muito, muito medo de falar em público, de se apresentar. E não vamos falar só de falar em público. As pessoas têm medo de se expor. A partir do momento em que a gente sai do nosso círculo de amizade, do nosso círculo comum, e se coloca em apresentação para mais uma pessoa, para um grupo de pessoas, a gente se coloca sob avaliação. E as pessoas mais críticas a respeito de nós, somos nós mesmos. Nós somos o nosso primeiro crítico e, provavelmente, o crítico mais duro. Junto com esse medo, vem um senso de responsabilidade. Então, tudo bem, ele vai nos dar um pouco dos sintomas ruins que o medo traz, como, eventualmente, um esquecimento, como, eventualmente, um tremor de fala, um tremor físico. Acontece. São sintomas de ansiedade. A gente vai dar umas dicas para controlar isso. Ao mesmo tempo, o medo também vai trazer o senso de responsabilidade. O medo vai fazer com que a gente tome cuidado. O medo vai fazer com que a gente tenha mais percepção daquilo que a gente apresenta, da situação em que a gente está, para que a gente possa atuar de uma forma melhor. Grande parte, por exemplo, dos acidentes de trânsito acontecem quando as pessoas estão chegando em casa. Porque é quando as pessoas começam a se desligar. E por que elas fazem isso? É uma questão de autoconfiança. Já conheço o lugar, já conheço o caminho, conheço o meu carro, sei dirigir. E a pessoa entra num modo de não estar mais tão atento. E ela causa um acidente. Na oratória, é a mesma coisa. A partir do momento em que a gente está com amigos, por exemplo, a gente pode falar o que a gente quiser. Porque a gente sabe que aquelas pessoas estão conosco, são nossos amigos. vão nos julgar menos. Na oratória, talvez não. Na oratória, a gente tem um pouquinho desse senso de responsabilidade. Então, é bom ter esse medo. Eu não vou falar para vocês que não tenha... Vai haver um dia da vida de vocês em que vocês não vão ter o medo. O medo, ele é uma constante. O que a gente precisa é saber que, um, a gente pode conviver, controlar e ser ajudado por esse medo. Dois, fazer com que esse medo não seja limitante para a gente. Com que esse medo não nos prejudique. Então, a gente tem que conseguir controlar bem essa ansiedade e conseguir controlar bem esse temor para que a gente consiga fazer a melhor apresentação possível dentro daquele contexto. Sabendo também que ninguém é perfeito. Então, nenhuma apresentação vai ser perfeita. A gente vai cometer um deslize? A gente vai, eventualmente, fazer a utilização de um vício? Vai, eventualmente, gaguejar? Acontece. Não tem problema. Principalmente se você não tem grande vivência, grande prática na oratória, nas apresentações. Quando eu falo sobre oratória, eu não sou muito fã dessa palavra porque gera aquela impressão de que é algo muito solene, é alguma coisa muito grande. Ah, fulano, é um grande orador. A bem da verdade, oratória, é falar para outras pessoas. São as habilidades de falar. E falar é uma coisa que a gente faz no momento em que a gente nasce no momento em que a gente morre. Ainda que nós não tenhamos, quando a gente nasce, a habilidade de formar palavras coerentes, a gente faz a utilização da fala. E a não ser que, se exista algum tipo de doença quando a pessoa já é muito idosa, ela vai falar também até o dia em que ela falece. Poucas pessoas surdas têm a deficiência da fala também. Então, muitas vezes, as pessoas que a gente fala que são deficientes da fala, elas não são. Elas não têm um problema de audição e, por isso, elas não replicam a fala ou elas replicam a fala com mais dificuldade. Então, veja como a fala é universal. Todos nós temos essa habilidade. Todos nós podemos desenvolver a forma como nós fazemos. E a forma como nós falamos também mostra muito da quem nós somos, o que nós somos, como nós vemos, como nós vemos os meios em que a gente vive, como a gente se relaciona. E é por isso que é muito importante a gente ter essa noção, essa percepção e começar a praticar desde cedo. Então, é por isso que eu falo que a gente vai conseguir utilizar as dicas de hoje em diversas áreas da vida. Se você quiser mudar um pouco a sua forma de se comunicar, a forma de falar com o seu pai, com a sua mãe, com a sua namorada, com o seu vizinho, eu tenho certeza absoluta de que alguma mudança na sua vida vai haver. Se você falar pra mim, não, a minha vida pessoal é perfeita, eu não preciso disso, eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar na faculdade, com o professor, buscando um estágio, apresentando um TCC, apresentando um trabalho. Se você falar pra mim, não, Felipe, eu não quero mais isso, eu quero saber como é que eu vou fazer pra advogar. Perfeito? Então, você vai utilizar a oratória também, as habilidades de falar em entrevistas de emprego, em apresentações, assentações orais, audiências, reuniões com cliente, reuniões de fechamento. Então, vejam, a oratória, as habilidades de falar estão todos os dias presentes nas nossas vidas, o dia inteiro. A gente se comunica todo o tempo, o tempo todo. E é muito engraçado, porque se a gente passa, por exemplo, essa questão da quarentena nos últimos três meses, a gente tem que ficar isolado em casa, a gente sente falta de falar com outras pessoas. A gente começa a ficar dependente, por exemplo, do Zoom, mas a gente sente falta do olho no olho. E olha que engraçado, aqui já a primeira percepção a respeito da nossa questão de oratória, o olho no olho. O olho traz confiança. Quando a gente quer passar uma imagem através da comunicação verbal, da comunicação falada, a gente precisa transmitir confiança e credibilidade. Essas são duas palavras que a gente precisa ter sempre na nossa mente. Eu estou me comunicando de forma a transmitir confiança e credibilidade? Sim ou não? A advocacia e tudo que... Quando eu falo de advocacia é um termo bem genérico. Vamos mudar para os operadores do direito. Quando operadores do direito falam, muitas pessoas, a grande maioria das pessoas tem um grande respeito. Porque nós temos na comunicação o nosso principal meio de trabalho, a nossa principal ferramenta de trabalho. E é um trabalho árduo, de muito estudo, de muita pesquisa. A nós, operadores do direito, seja na advocacia, seja em outras áreas, é confiada a interpretação das leis, da jurisprudência e das relações entre pessoas e das pessoas com seus meios. E é por isso que nós precisamos sempre passar essa impressão de credibilidade e de confiança. Porque se a gente não tiver com a sensação e acreditando que nós temos essa credibilidade e essa confiança, as outras pessoas também não vão ter. Hoje, nós queria falar um pouquinho com vocês a respeito, então, de dicas para que a gente consiga passar sempre essas características e vocês vão perceber que é possível através de modulações dessas dicas passar o que quer que a gente passe em qualquer área da nossa vida. Então, vamos supor que um advogado vá fazer uma sustentação oral. Ele precisa defender as suas razões de recurso perante uma turma julgadora e ele tem naquelas razões que ele quer defender uma emoção muito forte. Aconteceu alguma coisa que é uma injustiça e é um absurdo e aquela decisão da qual ele recorre precisa ser reformada e ele precisa daquela reforma. Quando ele for apresentar as razões dele, ele precisa mostrar não só no texto que ele vai falar, mas na forma como ele vai falar que aquilo é um absurdo. Então, outra coisa que a gente tira daqui é que não importa só o conteúdo daquilo que a gente fala, importa muito a forma como a gente fala. E é engraçado porque tudo que eu estou falando aqui para vocês hoje são conceitos que são trazidos desde que a gente é criança. Quando a gente é criança, todo mundo fala assim, olha como você fala com fulano, olha como você fala com a sua mãe, presta atenção na forma como você fala. Aluno faz muito isso, tira uma nota baixa na prova ou acerta uma metade de questão. Vai no professor e fala, professor, por que você me tirou aqui meio ponto? O professor vai falar, porque você não respondeu o que queria que você respondesse. O que o aluno fala? O aluno fala assim, ah, mas eu quis dizer outra coisa. E o professor muito sabiamente ele vai dizer, quis dizer, mas não disse. então eu tiro aqui meio ponto da sua questão. Isso acontece com todo mundo, é uma situação que todo mundo já viveu. Na oratória a gente não pode ter o quis dizer, mas não disse, porque quando a gente tem o quis dizer, mas não disse, ou eu tentei passar uma mensagem que eu não consegui passar, a minha comunicação não teve 100% de sucesso. Então, a gente sempre precisa pensar quando a gente vai se comunicar se a gente está conseguindo passar aquilo que a gente quer passar. Para isso, a gente precisa sempre ter um bom estudo de linguagem e é por isso que o estudante de direito precisa ler muito. E é uma leitura que não acaba. É uma leitura que vai se prolongar quando houver se formado, quando tiver tirado a carteira da UAB ou eventualmente passado num concurso ou trabalhando com outra coisa, porque a linguagem é dinâmica, ela evolui. A linguagem do direito, apesar de haver um movimento de tentar diminuir o juridiquês, ela é uma linguagem técnico-científica, então ela é uma linguagem muito própria, nós temos a nossa forma de falar, nós temos a nossa forma de nos comunicar, de nos vestir, de passar as ideias que nós queremos passar e falar com o cliente não é igual a falar com o juiz, que não é igual a falar para um jurado leigo, que não é igual a falar com um conciliador, são situações diferentes. Então daí a gente tira outra dica, outro ensinamento, que é conheça o seu público. A gente volta lá para o comecinho da palestra que a gente comentou. Vou falar para quantas pessoas, que pessoas são, que essas pessoas sabem ou não sabem a respeito da profissão, a respeito da mensagem que eu quero passar, a respeito da linguagem. Eu estava conversando aqui com a doutora Adriana, nossa presidente da comissão, antes da gente entrar na sala, a respeito das audiências telepresenciais. muitas vezes nossos clientes são pessoas muito simples em termos de formação e não adianta nada ele me vir com um problema ou com questionamento e eu resolver recitar um livro de direito processual para ele. Ele não tem ideia do que está acontecendo, ele não tem ideia do que é aquilo, então eu preciso conseguir traduzir para o que ele vai entender. de outro lado, quando eu vou escrever a minha petição, quando eu vou me comunicar, quando eu vou despachar com o juiz, quando eu vou falar com um profissional do direito que tenha a formação jurídica, eu posso ser um pouco mais técnico e muitas vezes não existe sinônimo, muitas vezes não existe uma expressão que substitua aquilo que eu quero falar e vai ter que ser no técnico, vai ter que ser na linguagem científica, não tem outro jeito. Então, a gente precisa utilizar uma linguagem diferente para cada pessoa com quem a gente vai conversar. E isso é uma coisa que vem do hábito, isso é uma coisa que vem do treino, porque a gente precisa ter o jogo de cintura e linguagem, vocabulário suficiente para falar desde as pessoas que têm pouquíssima formação até as pessoas que têm plena formação, formações às vezes superiores à nossa tecnicamente falando, mas em termos de comunicação a gente tem que se adequar. É de máxima importância essa adequação. Passado isso, outra dica que eu vou dar para vocês é o treino. Treinem. Treinem muito. Quando eu falo que a oratória pode ser aprendida, aquela mobilidade que pode ser desenvolvida, ela só vai ser desenvolvida com o treino. E aí, a gente tem que fazer a diferenciação entre uma coisa que está muito na moda hoje em dia, que é falar de hard skills skills e soft skills. Skills em inglês significa habilidades, e eles dividem habilidades em dois na língua inglesa, que é o hard e o soft. Hard skills é tudo aquilo que você aprende na academia, é tudo o que você aprende na escola, é tudo o que você aprende na faculdade, é a matéria. Física é hard skills, direito civil é hard skills. Eu conto uma coisa para você, você aprende e você pode disseminar aquela informação. Então, vamos supor que a gente vai fazer uma palestra, eu dou duas horas de palestra, e você dorme durante uma hora e cinquenta. No meio da palestra, você acorda e você ouve que, de acordo com o artigo 219 do Código Civil, agora a contagem de prazo é em dias úteis, e você dorme de novo. Perfeito. Mas aquilo você assimilou. À noite, você encontra com um amigo seu, uma amiga sua, você liga, manda um WhatsApp e fala, caramba, eu fui numa palestra incrível, que agora me ensinou que eu posso utilizar o artigo 219 do Código Civil para fazer a contagem de prazo é em dias úteis. Legal, você aprendeu alguma coisa. Isso é um hard skill. Você aprende pela transmissão a fazer algo ou é um conhecimento. A oratória não é assim. A oratória é um soft skill. A oratória é uma habilidade. Infelizmente, a habilidade não pode ser apenas transmitida pelo conhecimento. A habilidade tem que ser treinada. Soft skills que são muito valorizadas hoje em dia são lidar com pessoas, falar em público, liderança, trabalho em grupo, enfim, todos esses tipos de habilidades. Não adianta nada alguém chegar aqui numa palestra desfiar o rosário a respeito das técnicas necessárias, das práticas necessárias. Se a gente não pratica, a gente não consegue fazer. Se a gente não tem uma referência, a gente não tem quem se espelhar. E muitas vezes a gente pode desenvolver um pouco, mas a gente pode desenvolver meio capenga. Então, treino, pessoal. Treino. E quando eu falo treino, provavelmente é a parte mais importante da oratória, porque a gente sempre vai ser quem a gente é. A gente sempre vai passar nas nossas comunicações aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. Por mais que, eventualmente, a gente esteja de terno num dia e no outro dia esteja de bermuda de camiseta, e por mais que a gente eventualmente tenha que modificar, adaptar a forma como a gente fala, a essência não muda. A essência é a mesma. Então, treinem sempre de acordo com a essência de cada um de vocês. Todas as aulas que eu dou, muitas vezes a gente faz uns intensivos giratórios, pequenos cursos na própria UAB. Eu falo para as pessoas logo no comecinho, treinem. Vocês vão fazer um treino da seguinte forma. Você vai voltar para a sua casa e você vai fazer uma apresentação. Você vai se apresentar no espelho para você mesmo. E vai se apresentar muito simples. Você vai... Olá, meu nome é fulano, hoje é dia tanto de tanto de 2020 e vai ser um ótimo dia. É uma apresentaçãozinha de 30 segundos, 15 segundos para que você possa se ver falando, vendo a sua imagem, ouvindo a sua voz. E na semana seguinte as pessoas voltam. Primeira coisa, eu pergunto para as pessoas, vocês treinaram? Ninguém levanta a mão ou poucas pessoas levantam a mão. Aí você fala, poxa, mas é um pedido e eu não peço de graça. Não é de sacanagem, não é para sacanear com vocês que eu faço isso. É um pedido que eu faço para que a gente possa se desenvolver. É um aprendizado contínuo. E aí as pessoas que eventualmente fazem o exercício falam para mim, olha, eu fiz, mas eu me senti muito desconfortável. E de fato, falar para si é muito desconfortável. E a gente volta para aquilo que a gente falou lá no comecinho, nós somos o nosso pior crítico. Nós somos a voz dentro da nossa cabeça que fica, isso não está bom, isso está errado, isso não pode, disso não vão gostar. E aquilo nos deixa desconfortáveis. A grande questão é que se a gente não passa por essa fase, a gente não consegue avançar. Quem faz o menos, faz o mais. Mas nem sempre quem faz o mais, faz o menos. a gente tem que pegar primeiro a base e se sentir à vontade com a base. A gente tem que conhecer a nossa forma de comunicação. A gente precisa conhecer a forma como nós gostamos de falar, como nós gostamos de nos comunicar, como é que nós gostamos de nos endereçar às pessoas, como nós organizamos as nossas ideias. Depois da apresentação de 20 segundos, 15 segundos, vem uma apresentação maior. Depois da apresentação maior, vem uma apresentação maior ainda. Quando eu preciso fazer uma sustentação oral, eu apresento a mesma sustentação oral para mim mesmo várias vezes. Por quê? Porque aí eu não preciso levar na sustentação a anotação, tópico, lembrete, porque eu consigo olhar nos olhos dos desembargadores. Eu consigo chamar os desembargadores eventualmente pelo nome para chamar a atenção. São técnicas um pouquinho além, mas a gente vai conseguindo fazer uso dessas coisas. E isso confere credibilidade e confiança para as nossas apresentações. Então veja, se a gente não consegue treinar, o que a gente faz, a gente vai chegar na nossa apresentação, a gente vai ficar nervoso, a gente vai gaguejar, a gente vai pegar um papel para ler, uma colinha, e a gente dá aquela impressão de que a gente não confia no nosso trabalho. A gente não vai conseguir passar uma comunicação de que a gente sabe do que a gente está fazendo, do que a gente está falando. Então eu começo a pegar leitura, tópico, começo a ver, imagina só, eu não faço aqui a minha apresentação olhando para vocês, eu faço a minha apresentação toda aqui olhando para baixo, lendo alguma coisa. Vai sempre parecer que eu estou buscando uma informação nas minhas anotações, que eu não tenho muita certeza daquilo que eu estou falando, que eu preciso necessariamente buscar. Então vejam, na verdade, na verdade, todas as dicas que a gente vai dando aqui são dicas para que a gente se conheça, para que a gente saiba do que nós estamos falando, como nós vamos falar e para que a gente consiga passar essa impressão de confiança e de credibilidade. É isso que o acadêmico de direito precisa ter como base para o início da sua vida profissional e mesmo para uma próspera vida acadêmica. Eu tinha um professor na faculdade que todo começo de semestre ele pegava a turma, ele só dava aula de obrigações, ele não dava aula de mais nada, mas todo semestre ele fazia isso. Ele passava um problema e era um problema gigante, era um problema bem difícil de ser resolvido e ele dividia a turma em quatro grupos. Então dava mais ou menos quatro grupos de vinte pessoas, de pessoas que não se conheciam direito, porque era no começo da faculdade e vinte pessoas são grupos bem grandes, mas o grupo tinha um semestre inteiro para resolver aquele problema. e no fim das contas um aprendizado que esse professor passava muito para a gente era no sentido de que a resolução do problema era muito importante. Mas no fim do semestre ele sorteava uma pessoa para apresentar a resposta que o grupo tinha chegado ao resto da sala e era um sorteio no dia e era um problema super complexo. Então imagina você 80 alunos de terceiro semestre com seus 17, 18 anos de idade com um professor que coloca um problema impossível de ser resolvido para a cabeça daqueles estudantes e que em um dia o professor vai virar para você e falar você, por favor, se levante e apresente a resposta do seu grupo para o resto da sala. Era um dia de muita tensão, era um dia de muito nervosismo. e o professor sabia disso. E era uma resposta, era um dia no qual a gente aprendeu que não valia tanto a pena só a resposta, só, ó, é isso, é o preto no branco. Não era exatamente isso que ele queria. Ele queria que as pessoas tivessem a convicção daquilo que elas estavam falando e que elas pudessem apresentar a resposta delas para a sala de uma forma que convencesse. Então, além da correção do problema, tinha a questão da apresentação também. E a gente não conseguiria fazer essa apresentação e quando você é mais novo, talvez você não tenha essa plena noção se você não se preparar, se você não treinar, se você não conhecer muito bem o assunto. Então, conhecer o assunto também é imprescindível para quem vai querer se apresentar em público. Não adianta nada eu fazer, por exemplo, uma entrevista de estágio de emprego para entrar num escritório para conseguir trabalhar com alguma coisa se eu não conheço um mínimo da atividade, se eu não conheço um mínimo do escritório, se eu não conheço um mínimo das pessoas que vão querer me entrevistar, se eu não conheço o mínimo um pouco a respeito de mim mesmo. Toda entrevista de trabalho tem algumas perguntas a respeito do próprio candidato, o candidato tem que parar para pensar, o candidato não devia ter que parar para pensar, o candidato tem que ter suas respostas na ponta da linha. Ele tem que parar para se perguntar uma semana antes a respeito de si, o que eu quero, quais são as minhas vontades profissionalmente falando para essa entrevista, quais são as habilidades que eu tenho que eu posso desenvolver, o que eu não tenho. A gente também não pode me enganar as pessoas, a gente tem que passar a impressão de credibilidade e de confiança, mas tem que ser sempre sincero, tem que ser o que eu sei, eu sei, o que eu não sei, eu não sei. E em alguma prática entrevistando alguns candidatos, eu já vi muita gente que não se prepara, a pessoa chega lá, a pessoa fica nervosa, ela não consegue olhar no olho, ela não consegue manter uma postura corporal relativamente confiante, então isso é visto todo o tempo e mesmo que a gente não tenha base teórica, a gente percebe, são coisas inatas do ser humano. Então, eu vou bater na mesma tecla, se preparem, se conheçam e conheçam a matéria sobre a qual vocês vão falar. Você vai falar sobre um trabalho na faculdade, você vai apresentar um TCC, um trabalho que um professor te pediu, eu tô fazendo controle aqui, eu tô olhando pro lado só pra ver o tempo de palestra, tá? Você vai fazer um trabalho, você vai fazer algo que um professor te pediu, enfim, vai ter que apresentar e, poxa, é muito chato você ter que chegar na frente da sua sala, sua sala que às vezes tem 50, 60, 80 pessoas e você tá lá sozinho olhando um papel, o direito civil, larará, não sei o quê, a pessoa, gente, isso não é apresentação de trabalho, né? Se for pra ler, a gente imprime 80 cópias do nosso trabalho e distribui pros alunos, aí os alunos vão poder até estudar, ter por escrito, a gente poupa os colegas e tem que escrever, a gente tem que apresentar, a gente tem que apresentar e isso não é um problema apenas no meio acadêmico, isso também é um problema no meio da advocacia. Algum tempo atrás, não faz muito tempo, o CNJ, se eu não me engano, quis tentar proibir os advogados de ler os memoriais na tribuna. Essa decisão é bastante questionável por uma série de questões que passam desde a liberdade do exercício profissional de advocacia, a partir do momento que a gente pode sustentar, a gente pode, a grosso modo, bem, entre aspas, pelo amor de Deus, fazer o que a gente quiser na tribuna, mas eu imagino que deva ser muito complicado pros ministros de um tribunal receberem memoriais e aí receberem um advogado pra ler os mesmos memoriais que eles já receberam na semana passada. acho que o que ficou de lição pra advocacia nesse contexto foi a de que, poxa, parem de vir até a gente e lê o que vocês já entregaram. Se preparem, conheçam o tema, estudem o que vocês estão falando. Ninguém conhece melhor o trabalho do acadêmico ou do advogado ou do promotor ou do defensor do que o próprio acadêmico, advogado, promotor e defensor. Ninguém conhece melhor. ninguém conhece melhor a minha argumentação do processo do que eu. Ninguém conhece melhor o TCC da Camila do que a Camila. Ninguém tá lá pra fazer. É ela que tem que fazer, sou eu que tenho que fazer o meu trabalho. E nesse contexto, nós somos as pessoas mais aptas a fazer uma boa apresentação. Mas a gente tem que ter essa consciência de preparo, de conhecimento. Então, se preparem, conheçam o tema de vocês. Eu dou uma dica pra quem quer fazer isso, quem quer começar, que é a dica de um autor americano chamado Dale Carnegie. Ele escreveu alguns livros best-seller a respeito de comunicação e de soft skills. O livro mais famoso dele é Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas. É um livro sensacional. É mais sobre relacionamentos humanos do que sobre oratória. Sobre oratória tem o Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. Esse livro tem duas edições diferentes. Um é o Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, tão somente. O outro é Como Falar em Público e Encantar as Pessoas no Mundo dos Negócios. Eu gosto mais do primeiro, que é só o Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. Esse livro é um livro que saiu de tiragem, eu acho que ele não roda mais. Talvez a gente consiga encontrá-lo ainda em meios eletrônicos pra venda. É um livro incrível e o ensinamento que ele passa é o ensinamento das perguntinhas. Então, a gente sabe que a gente vai ter que fazer uma apresentação. Vou ter que apresentar um trabalho, vou ter que apresentar um TCC, vou ter que fazer uma entrevista, vou dar uma entrevista. O que eu preciso fazer? Eu preciso começar, a partir do momento em que eu sei que eu vou fazer esta apresentação, começar a me fazer perguntas. E que perguntas que eu vou fazer pra mim mesmo? Sobre o que é? Quanto tempo eu tenho? Quais são os meios que eu vou ter pra fazer? Quem vai me ouvir? Quantas pessoas são? Na verdade, na verdade, você pode desenvolver quantas perguntas você quiser, que vai desde o muito básico, as 3, 4 perguntinhas que eu acabei de fazer, até mais de 100 perguntas se você quiser começar a entrar nos mínimos detalhes. Dependendo da situação, é melhor você ter uma apresentação detalhada. Por exemplo, vamos supor que você vai apresentar o seu TCC pra uma banca e marcam a sua banca pra uma sexta-feira sete horas da noite e você é um aluno da manhã, que estuda de manhã. E você mora do outro lado da cidade. Você precisa saber quanto tempo você demora pra chegar na faculdade à noite. Você precisa saber quantas pessoas estão na sua banca. Quem são as pessoas da sua banca? Elas são pessoas que perguntam mais? Não perguntam mais? São pessoas que são mais críticas em relação a algum tipo de dado? Gostam de ouvir alguma coisa específica? ou tem algum tipo de trabalho que a gente consegue chamar a atenção? Porque, veja-se bem, é muito diferente você chegar pra um professor ou pro juiz ou pra um desembargador e falar, ah, tudo bem, meu trabalho é sobre o direito das obrigações, fala sobre isso, isso e isso e muito obrigado pela atenção. Outra coisa é você fazer a sua lição de casa, chegar pro seu interlocutor, pro seu professor, por exemplo, e falar, ó, fiz um trabalho a respeito das obrigações, vamos falar sobre XYZ, inclusive gostaria de cumprimentar o professor que faz parte dessa banca, que tem um trabalho muito interessante a respeito de tema que é conexo ao meu, que gostaria de utilizar até como referência na nossa apresentação, muda a forma como as pessoas te veem, muda a forma como as pessoas te enxergam. Então, a gente tem que fazer essa liçãozinha de casa. perguntinhas, que perguntinhas, quem vai nos ouvir? Aonde é? Quanto tempo eu demoro pra chegar? Quanto tempo eu tenho pra falar? Qual tema eu vou abordar? Às vezes é um tema muito longo e você tem pouco tempo, então você precisa delimitar o seu tema sobre o qual você vai falar, quantas pessoas tem, quais são os meios que eu vou ter pra apresentar, eu vou ter um microfone? Às vezes vou, às vezes não, você tem um cenário de 200 pessoas e você não tem um microfone. Aconteceu ano passado, a gente vai dar uma palestra, na UAB deu problema no microfone e tinham 170 pessoas ouvindo. E a sua palestra inteira teria que ser feita na voz. Se a gente não tem esse preparo, se a gente não tem essa consciência, a gente não consegue levar a palestra adiante. Outra coisa, dentro dessa preparação, é que a gente tem que ter a plena ciência de que a nossa apresentação tem que ter começo nem fim. então não adianta nada eu chegar numa palestra já começar um desenvolvimento do assunto pra daqui a cinco minutos falar a respeito dos resultados aos quais eu cheguei, pra depois de cinco minutos falar a respeito do que é a palestra ou a apresentação, pra que depois eu me despeço e vá embora. a gente tem que criar uma narrativa linear. Ela tem que ter um começo, um meio e um fim. E dentro dessa narrativa linear existe uma pequena estrutura que a gente pode utilizar. É claro que dentro disso não existe uma regra específica. Mas o que eu sempre recomendo é que a gente utilize até 25% do nosso tempo pra fazer uma introdução, 50% do nosso tempo pra fazer o desenvolvimento e mais 25% pra fazer a nossa conclusão. A nossa introdução ela serve, como o próprio nome diz, pra introduzir, pra mostrar pro nosso público ao que nós viemos pra nos apresentarmos e pra conseguir cativar o nosso público. É por isso que a gente precisa tentar fazer uma apresentação que tenha na sua introdução alguma coisa chamativa. E aí a gente pode utilizar desde a forma como a gente coloca a nossa voz até gente que começa fazendo a sua apresentação de uma forma meio chocante até colocar uma estatística que faça as pessoas de fato prestarem atenção. Então essa técnica é utilizada o tempo todo e ela é utilizada por causa disso. Chama a atenção, prende o nosso espectador ou nosso ouvinte e diz já a respeito do que é o nosso tema. A partir daí a gente consegue criar um gancho pro nosso desenvolvimento. no nosso desenvolvimento a gente vai apresentar os resultados do nosso estudo a nossa argumentação a gente vai apresentar dados se for com um powerpoint apresentação visual eventualmente gráficos vamos apresentar argumentações vamos apresentar doutrina, jurisprudência citar alguma coisa enfim que seja importante e mostrar aonde nós chegamos e como nós chegamos lá. Mostra todo o caminho da nossa argumentação. Esta parte ela é a carne da nossa apresentação mas ela não é tão emocionante quanto o começo quanto a introdução ou quanto o final. E é aqui que a gente tem que tomar muito cuidado porque é aqui que muitos falestrantes ou se perdem ou que fazem o seu público perder o interesse então a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado quando a gente tem a nossa nosso desenvolvimento pra não fazer algo muito longo ou muito monótono ou que não vá ficar é... muito interessante pro nosso público ouvir ainda mais porque muitas vezes a gente quer falar muito mais do que a gente deveria falar então a gente tem que fazer aqui um equilíbrio muito interessante entre o que o nosso público precisa ouvir e o que o nosso público quer ouvir se eu der pro meu público só o que ele quer ouvir ele vai embora sem saber o que ele precisa se eu der pro meu público só o que ele precisa pode ser que ele fique meio incomodado que ele fique meio chateado com aquela apresentação e acabe se perdendo porque não tem nada do que ele quer ouvir então é muito interessante também a gente tem esse conhecimento a respeito do que eu devo apresentar e... por conta do que o meu público quer e o que eu devo apresentar a respeito do que o meu público precisa é bom fazer esse balanço e é por isso que muitos palestrantes se utilizam um pouco do humor ou se utilizam às vezes de algumas técnicas vocais pra conseguir chamar um pouco a atenção pra conseguir descontrair fazer o pessoal dar uma risada enfim é bom a gente ter um pouquinho dessa ciência também eu tô dando uma pincelada bem breve aqui porque a gente tem pouco tempo mas se você se interessa por esse tema ou me manda uma mensagem ou depois pergunta ou mesmo faça uma busca pela internet vocês vão ver que existe uma gama de técnicas a serem utilizadas pra atrair pra chamar atenção pra descontrair pra dar pro público o que ele precisa junto com o que ele quer e passado o desenvolvimento a gente chega na conclusão a gente fala que a conclusão é aquilo que o seu público vai levar embora da sua apresentação ele vai se lembrar da conclusão então é na sua conclusão que você puxa um aplauso que você introduz na cabeça do seu espectador do seu ouvinte um pensamento ou que você chama ele pra uma ação e ele vai embora com aquilo na cabeça com aquele raciocínio poxa se eu tivesse pensado se eu pensar em tal coisa pode ser que eu ganhe mais clientes poxa é verdade se eu sair dessa dessa zona de conforto pra fazer uma coisa diferente pode ser que eu acerte tal coisa ou então poxa é verdade o que ele colocou é importante eu vou mudar a minha forma de agir a partir de agora então é na conclusão que a gente precisa também tentar encerrar a nossa apresentação de uma forma forte mas de uma forma que chame o nosso espectador ao pensamento a respeito do que a gente quer que ele pense ou de uma ação se a gente quiser que ele haja então até aqui a gente tem que pensar que o apresentador precisa se preparar se conhecer conhecer o tema que ele vai falar a partir daí ele precisa saber que a apresentação dele tem começo meio e fim e que tanto o começo quanto o meio quanto o fim introdução a desenvolvimento a conclusão tem as suas funções então vamos utilizar bem as essas partes para que a gente consiga maximizar o efeito que elas vão ter dentro da nossa apresentação e por fim eu queria só comentar com vocês bem de passagem a respeito de voz e de postura aprendam a utilizar a voz de vocês se vocês tiverem o conhecimento para tanto treinem se vocês tiverem o conhecimento para tanto façam por onde tentem buscar o conhecimento na modulação de voz a nossa voz é composta por altura no sentido de grave para agudo a velocidade e o volume são os três elementos da nossa voz altura velocidade volume dentro disso a gente modula tanto para o mais quanto para o menos e esses três elementos estão interligados e alterá-los muda muito a forma como a nossa mensagem é percebida o exemplo que eu sempre dou deixa eu ver se dá tempo dá tempo dá uns três minutinhos e a gente consegue falar o exemplo que eu sempre dou a respeito é de um lado um profissional que utiliza uma voz muito grave porém poderosa baixa de volume e devagarzinho e todo mundo gosta da voz dele porque é uma voz impressionante e passa muito bem a mensagem que ele quer passar que é o Cid Moreira e eu falo do Cid Moreira não em qualquer situação mas do Cid Moreira narrando a bíblia eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir Cid Moreira narrando a bíblia é uma coisa impressionante e passa aquela coisa paternal aquela coisa de confiança aquela coisa que você se sente meio abraçado por quê? porque o Cid Moreira ele consegue utilizar a voz dele de uma forma suave tranquila a suavidade a tranquilidade a voz mais grave ela transmite essa segurança ela transmite essa confiança e a imagem que a leitura da bíblia quer passar para quem ouve é exatamente essa é de segurança de confiança de bem estar por outro lado no outro lado do espectro a gente tem um outro profissional que tem uma voz mais aguda ele varia muito a voz dele ele fala muito rápido e muito alto e esse profissional é o narrador de futebol o narrador de futebol se você já ouviu um jogo de futebol pelo rádio ou já viu alguém ouvindo o que é ainda mais interessante você começa a perceber que aquela pessoa está lá abaixadinha de rádio no ouvir aí começa a acontecer alguma coisa a bola vai para lá a bola vem para cá e o cara avança o cara volta o cara não sei o que a pessoa que está ouvindo ela começa a levantar da cadeira eu vou até levantar aqui em direção a câmera ela começa a levantar da cadeira e em algum momento ela não está nem de pé nem sentada ela está meio de na posição estranha aqui e se a conclusão da jogada acontece dentro do que ela quer ela explode na comemoração se não acontece eventualmente a bola vai para fora ou bate na trave sei lá a pessoa que está ouvindo ela se joga de volta na cadeira por quê? porque a voz do narrador de futebol da forma que ele utiliza cria uma ansiedade na cabeça de quem está ouvindo e aí você me pergunta Felipe tá bom só que eu não sou nem o Cid Moreira não quero narrar a Bíblia mas também não quero narrar o futebol o que isso tem a ver com a minha profissão ou com a minha atuação como acadêmico de direito tem a ver com o fato de que a gente tem que usar essas modulações de voz para auxiliar a forma como a gente fala para auxiliar a forma que a nossa mensagem vai ser passada então às vezes você precisa passar para o corpo de jurados que uma situação é absurda ou que tal decisão é inaceitável você pode levantar sua voz você pode falar mais rápido você pode falar mais agudo se você quer passar que o réu é uma pessoa trabalhadora confiável pai de família e que nunca poderia ser condenado e que uma condenação seria ridícula dentro desse contexto você veja que você consegue modular sua voz dentro desse espectro para que você consiga passar melhor a sua mensagem e até nisso você precisa pensar na hora que você prepara a Hayane está falando que um filme que ela indica é o discurso do rei incrível indico para todo mundo quem quiser conversar sobre esse filme adoro e o passou aqui o rapaz falando sobre o filme de Deus do Morgan Freeman o Morgan Freeman sempre faz o papel de Deus e ele sempre faz a mesma voz é uma voz incrível para isso a forma como ele fala é uma forma que eu acho que traduz muito o pensamento que as pessoas têm da voz de Deus na própria cabeça as pessoas criam a imagem quando a gente fala muda a forma como a gente fala então quando forem fazer o preparo da apresentação de vocês pensem nisso também será que tem como modular a minha voz de forma a passar melhor a minha mensagem e vejam você pode pensar que fica muito teatral mas não fica porque a gente faz essas modulações todo o tempo o tempo todo então ninguém passa a vida falando sempre no mesmo tom de voz a gente está sempre variando a gente está feliz com alguma coisa a gente fala mais alto a gente fala mais acelerado a gente sorri a gente está meio triste a gente quer está prestando atenção em alguma coisa a gente vai falar mais devagar a gente vai falar mais baixo às vezes você vai dirigir com alguém do lado pode prestar atenção você está procurando um número na rua você vai começar a falar mais baixo você vai começar a falar mais devagar porque você está prestando atenção você está falando devagar as coisas estão e você não está pensando isso não vou falar mais baixo por causa disso não acontece é uma reação do nosso corpo e por fim para finalizar preste atenção no corpo de vocês pessoal olho no olho sempre se você tem dificuldade para manter contato visual eu indico muito que você pratique que você aprenda a manter contato visual os olhos são primeira parte que transmitem essa confiança e essa credibilidade sorriam quando tem que ser o sorriso não apenas necessário mas muito bem-vindo sorrir também dá uma abertura para que as pessoas se sintam bem-vindas e criam laços de comunicação tentam manter uma postura aberta tentam manter uma postura ereta tentando não olhar muito para cima tentando não olhar muito para baixo se colocando sempre de igual para igual com as pessoas isso cria empatia que é uma palavra em português que eu gosto ruim mas que parte da literatura chama de rapport você vai criar rapport é exatamente criar isso é criar essa conexão é criar esse laço é criar essa empatia entre as pessoas que estão conversando eu sei que está muito rápido eu sei que está muito jogado mas são dicas muito 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 básicas a respeito do que a gente pode fazer e da importância que isso tem na nossa comunicação e de como a comunicação adequada muda a forma como a gente lida com os nossos meios então eu tenho certeza absoluta de que se você conseguiu tomar nota de alguma coisa nessa apresentação se você conseguiu pegar uma dica uma manha uma uma coisinha e falar assim a partir de amanhã eu vou colocar isso na minha comunicação a partir de amanhã eu vou tentar sorrir mais a partir de amanhã eu vou tentar olhar no olho a partir de amanhã eu vou tentar modular a minha voz a partir de amanhã eu vou tentar prestar mais atenção na forma como eu reajo quando eu estou feliz quando eu estou triste quando eu estou bravo e incorporando aquilo no no arsenal de comunicação de cada um de vocês eu tenho certeza absoluta de que a comunicação de vocês vai mudar muito a partir do momento em que vocês fizerem isso treinem treinem na frente do espelho se apresentem ah não tenho tema tá bom chega lá e fala assim olá tudo bem meu nome é fulano de tal bom te conhecer qualquer coisa e a partir daí você constrói alguma coisa você fala poxa vou falar aqui um minuto a respeito de e pega um tema que você gosta de falar e faz isso todo dia todo dia quando você acorda você fala assim eu vou falar um minutinho no espelho por favor escovem os dentes se penteiem que é pra você ter uma boa imagem de você mesmo porque ninguém merece também querer ficar se vendo com cara de sono a não ser que você goste mas sei lá eu tenho certeza absoluta que vai mudar a vida de vocês tanto no acadêmico quanto no pessoal e pra quem está ainda na academia no profissional no futuro cada vez mais as habilidades de comunicação são valorizadas no mercado de trabalho cada vez mais as habilidades de comunicação são valorizadas no meio profissional pessoas vêm buscando outras pessoas que têm essas habilidades pra fazer negócio pra contratar pra que sejam prestadores de serviço então façam eu tenho certeza absoluta que daqui a um, dois, três, cinco anos quando vocês se formarem a gente vai se encontrar e eu vou ter o prazer de virar pra vocês e perguntar se alguma coisa mudou pra vocês eu tenho certeza absoluta que se vocês aplicarem direitinho alguma coisa que a gente passou aqui muita coisa vai ter mudado pra vocês o tema não acaba aqui eu gostaria de convidá-los a continuarem pesquisando continuarem indo atrás de oratório de comunicação leiam a respeito pratiquem vejam vídeos se quiserem eu estou também sempre na UAB dando palestra dando super intensivos falando a respeito a gente faz encontros é o convite que eu dou pra vocês espero que vocês tenham gostado muito obrigado muito obrigado mais uma vez doutora Adriana doutora Camila doutor Jonathan muito obrigado se não fosse pelas 245 pessoas que estão aqui essa palestra não seria absolutamente nada então muito obrigado a cada um de vocês nossa nós agradecemos muitíssimo doutor Felipe foram assim o chat está repleto de elogios todos falando que realmente as dicas foram preciosíssimas e eu acho assim o que eu gosto sempre de comentar com os nossos palestrantes é que a comissão da acadêmica ela tem essa coisa que é diferenciada de o que os palestrantes trazem para os acadêmicos impacta na vida deles e vai marcar para a vida deles para o resto do seu do seu caminhar aí tanto dentro da academia ao longo da graduação como profissionalmente depois então daqui a algum tempo com certeza doutor Felipe talvez o senhor esteja presente em alguma entrega de carteira e alguém comente com o senhor doutor Felipe assisti a sua palestra na comissão do acadêmico lá em 2020 e durante a quarentena e eu comecei a treinar doutor Felipe olha como eu estou falando bem o senhor eu aposto com você é muito gostoso isso a gente consegue ver o resultado do nosso trabalho né porque a gente planta e a gente lá adiante vai colher realmente colegas dos quais nós possamos nos orgulhar então é um trabalho muito bonito que a gente faz com muito carinho e poder receber pessoas como o doutor Felipe que trazem aí um conteúdo tão rico de uma forma tão generosa para todos nós é muito bom eu quero fazer um registro porque quando nós recebemos palestrantes ilustres também temos um público ilustre então nós tivemos aqui a presença não sei se o doutor Rolo ainda está conosco mas o doutor Alexandre Rolo esteve conosco no início da palestra que é o nosso presidente da comissão de cultura e eventos que é conselheiro da nossa ordem dos advogados do Brasil de São Paulo quero cumprimentar aqui publicamente agradecer imensamente a presença do doutor Rolo que muito nos honra com a sua ilustre presença eu não vou me demorar nos comentários só quero realmente fazer esse agradecimento e vou passar para a doutora Camila o doutor Jonathan para que eles repassem as tantas perguntas que nós temos aqui através do chat e do QIA muito obrigada mais uma vez doutor Felipe eu que agradeço muito obrigado muito obrigado muito obrigado doutor Felipe Barco parabéns pela excelente explanação e tem algumas perguntas que já foram encaminhadas e caso o pessoal queira pode mandar aqui as perguntas para que possa ser respondida o senhor Delmiro Gomes ele falou assim uma das principais dificuldades de quem já dominou a boa retórica é enfrentar o microfone qual é a estratégia mais indicada? para enfrentar o microfone? isso tudo depende você tem diversas situações diferentes para o microfone existe o microfone que você encara sozinho então às vezes você vai falar para uma câmera você vai gravar um áudio de podcast por exemplo é uma forma de encarar o microfone é você e ele e por mais curioso que pareça essa situação é bastante intimidadora também tem a situação de você encarar o microfone num teatro num auditório cheio também é intimidadora e eu dou aí algumas estratégias diferentes eu acho que a melhor forma de encarar é estar bem preparado para que você não tenha muita coisa para pensar ao mesmo tempo a partir do momento em que a sua apresentação está bem preparada está redondinha está na sua cabeça você não vai ter dificuldade com ela então se você se intimida com o microfone você não tem o resto para se preocupar o que você vai precisar lidar naquele momento é com o microfone e aí não tem muita volta a partir do momento uma coisa que me ajuda em que eu falo alguma coisa e eu ouço a minha voz para mim é como se fosse assim começou agora vai assim mesmo é ouvir dois segundos de voz no alto-falante é começou não tem como voltar atrás mas a dica que eu te dou é essa pratica pratica bastante primeira vez com o microfone é aplicadinho segunda vez é melhor um pouquinho depois vai só melhorando só melhorando e vira um vício muito obrigado pela resposta um estudante que não quis se identificar perguntou qual a importância do traje social na oratória essa pergunta é muito bacana é muito interessante essa pergunta porque dá para responder ela também de algumas formas diferentes depende oratória é a forma com a qual a gente se comunica na vida então a não ser que você utilize termo 24 horas por dia eu diria que existem situações diferentes e trajes diferentes para cada tipo de situação quando você vai fazer por exemplo uma sustentação oral vai trabalhar dentro do meio do direito é bem importante é bem importante porque o traje social ele passa junto com a nossa oratória a imagem de credibilidade então quem vai nos ver falando a respeito de um tema jurídico espera que o advogado esteja utilizando uma camisa uma gravata e um paletón um terno social quando não se está utilizando é engraçado porque a pessoa que nos ouve vai ficar assim ah mas o cara é advogado e não vende terno a pessoa é advogada e não vende em trajes forenses que tipo de advogado é esse por outro lado eu acho que muita coisa tem que ser balanceada eu já conheci um advogado trabalhista que lidava com trabalhadores muito 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 simples muito simples e ele tinha um escritório dele muito em um estado já bastante antigo sem reforma deixava as minhas coisas como estavam não costumava trabalhar de terno e gravata só para fazer audiência e uma vez perguntaram para ele falando assim doutor por que o senhor está indo bem por que o senhor não dá uma reformada no escritório não dá um up no visual talvez chame mais mais clientes e ele respondeu o seguinte ele falou porque os meus clientes se eu começar a reformar muito o meu escritório eles vão achar que eu estou me aproveitando deles então veja que ele teve a percepção de entender que o público que ele atendia não era um público que lidava muito bem com pessoas que estavam sempre de traje social e que tinham um escritório maravilhoso para ele ele preferia manter um escritório mais simples um escritório que até certo ponto não tinha luxo para que os clientes dele sentissem ele mais comum igual eu acho que o grande desafio da oratória quando a gente lida com esse tipo de situação é fazer com que as pessoas percebam a gente como iguais como alguém que não se coloca muito acima e nem alguém que está muito abaixo porque a pessoa que se coloca muito acima passa por arrogante a pessoa que se coloca muito abaixo passa por alguém que não tem competência para fazer o que está fazendo então é sempre interessante ter essa essa medida eu estava conversando com um amigo meu outro dia uma situação que eu vejo muito isso de outro profissional que se utiliza muito da oratória e talvez até tanto quanto ou mais do que o advogado é o mágico e todo mundo vê mágicos de terno e uma vez eu vi o mágico ele devia ter uns 20 anos de idade era um garoto e você via que ele não não tinha um linguajar muito rebuscado não tinha um linguajar muito técnico de complexo né enfim erudito e estava de terno e não era compatível com a figura dele eu comentei com um amigo meu eu falei veja se esse rapaz se apresenta nesta idade com um linguajar mais jovem mais despojado por que que ele usa um terno aí o meu amigo falou assim acho que é porque mágicos normalmente usam terno e acho que ele se sentiu à vontade eu falei vai ser completamente fora da figura dele então vejam eu dou esse exemplo para que a gente possa perceber que para cada tipo de situação para cada tipo de pessoa existe uma adaptação diferente até em relação à forma como a gente se veste eu costumo falar muito nas minhas palestras a respeito de uma situação que aconteceu algum tempo atrás num tribunal em que não era exigido o uso da toga e um advogado por algum motivo foi fazer uma sustentação oral sem toga acontece que talvez não me lembro faz muito tempo a combinação que ele fez entre camisa gravata era uma coisa um pouco fora dos padrões então um pouco chamativo demais e a história que se conta é que naquele dia ele virou assunto nos corredores dos tribunais até entre os próprios julgadores da turma e a gente tem que tomar muito cuidado com isso até nas roupas sociais que a gente usa a gente quando não tem essa obrigatoriedade ou não pode por exemplo utilizar uma toga a gente tem que tomar cuidado com a roupa social que a gente está usando será que a minha gravata combina com a minha camisa será que a minha camisa combina com o meu paletó você não precisa ter um terno que custa 10 mil reais mas você precisa ter pelo menos a noção de que aquela camisa combina bem com aquela gravata eu faço a advocacia trabalhista então eu posso falar um pouco todo mundo com quem me perguntam ah doutor que advocacia você faz eu falo eu faço a advocacia trabalhista ah você também usa camisa laranja não eu não uso camisa laranja muito embora essa seja uma prática comum nos fóruns trabalhistas eu não utilizaria para fazer uma sustentação oral ou para fazer uma audiência por uma questão de sobriedade que eu acho que é necessária a profissão a gente a partir do momento em que usa um terno vai fazer uma audiência uma sessão solene a gente precisa se comportar de uma forma solene estar ali dentro de uma solenidade então na dúvida é não poxa será que a gravata verde limão combina com a minha camisa abóbora se você tem essa dúvida não será que eu deveria utilizar tal coisa isso é sua dúvida é não e aí o menos é mais se a gente não tem muito esse traquejo de fazer combinação utilizar cores diferentes até no meio social então quando a gente fala um traje social toma cuidado com as combinações tem homem que gosta de fazer nó de gravata que é aquele nó super complexo só que precisa de dois metros de gravata para fazer aí a gravata vem parar no peito é não então a gente tem que tomar cuidado até com a forma como a gente se veste para que ela não interfira na nossa imagem que vai prejudicar na imagem na comunicação na mensagem que a gente quer passar obrigado pela pergunta doutor temos mais uma pergunta aqui dos nossos alunos aqui espalhados pelo país todo te agradecer mais uma vez por essa palestra incrível obrigado doutor pessoalmente teve uma grande valia porque eu quero exercer a área que você já atua que é a área trabalhista que eu tenho amor ao xodó então vou já aqui fazer a pergunta da Rayane Oliveira tá ela desejou uma boa tarde a todos agradeceu pela excelente palestra e indagou a seguinte pergunta mas como lidar com o nervosismo principalmente com crise de riso crise de riso é um clássico principalmente na faculdade eu adoro essa pergunta eu amo essa pergunta muito muito obrigado por essa pergunta quando eu era criança eu estava na minha quarta série terceira série a gente teve que fazer um teatrinho era um período de feriado religioso a gente ia fazer um teatrinho e era um teatrinho basicamente sobre a paixão de Cristo e eu tinha que fazer o papel de Poncio Pilatos e era basicamente uma criança de terceira série entrando no palco vendo uma situação falando lavo as minhas mãos e saindo do palco era só isso eu entrei no palco tive uma crise de riso acho que umas 500 pessoas riram junto comigo e eu saí então assim acontece né quando alguém está rindo do que era engraçado não você está muito nervoso isso acontece o tempo todo e como é que a gente lida com isso primeira coisa para a gente lidar com o nervosismo é treino não vai achar que se você fica muito nervoso ou muito nervosa e que você treinou dois dias você vai falar tranquilamente para um auditório de 400 pessoas não vai acontecer então começa pequeno tenta começar pequeno treina se sinta confortável com você mesmo então você começa pequenininho treinando na sua apresentação se vendo no espelho vendo qual é a forma como você se comunica como você se sente à vontade o fato de você ser advogada ou acadêmica de direito ou outra profissional operadora do direito não significa que você tenha que ser sempre duro sempre mostrando aquela erudição que muitas vezes é falsa você pode ser você mesmo você pode brincar você pode rir você pode falar você tem uma liberdade para mostrar quem você é você vai se dando essa liberdade conforme você vai desenvolvendo uma certa técnica conforme você vai desenvolvendo um certo conforto com você mesmo e aí a dica que eu dou é treina treina pega uma apresentação uma apresentação sua monta uma apresentaçãozinha de três minutos sobre um tema que você gosta sobre um tema que você se sente confortável então vamos supor doutora Camila gosta de direito do trabalho vamos supor que a doutora Camila queira fazer uma pequena apresentação de três minutos a respeito de suspensão temporária do contrato de trabalho de acordo com a MP 927 e faz uma apresentaçãozinha de três minutos não precisa ser incrível não precisa ser uma tese de doutorado vai lá medida provisória número 927 em razão da crise de pandemia que é só no Brasil lararada toda aquela coisa que a empresa permite a suspensão temporária do contrato de trabalho três minutinhos e apresenta ela no espelho apresenta ela pra você mesma se grava falando olha pra você a partir do momento em que você começa a se sentir mais confortável com você mesma você começa a apresentar pra pessoas então você pode chamar um amigo você pode chamar um familiar e falar ei assiste a minha apresentação não liga pro 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 conteúdo mas me assiste apresentando e vê o que você acha e aí você começa a treinar olhar nos olhos das pessoas sorrir pras pessoas se você quer ter uma crise de riso é claro a crise de riso de nervoso ela não é indicada pra ninguém porque ela te deixa meio incapacitada de apresentar temporariamente e te gera uma situação meio desagradável mas se você quiser chegar com uma brincadeira fazendo um um gracejo você pode aí você utiliza a sua crise a sua crise de riso controlando a sua crise pra que aquilo vire uma situação bem humorada e que você consiga gerar uma simpatia você tem que tentar gerar dentro do seu problema uma situação favorável a você e inúmeras pessoas fazem isso eu por exemplo eu tenho minhas crises de nervoso às vezes também tudo varia de acordo com a situação de acordo com as pessoas às vezes eu acordo não acordo tão bem mas preciso fazer uma apresentação e aí o que a gente costuma fazer existem algumas técnicas de gastar um pouco de tempo no começo da apresentação esse negócio de solenidade se você vai se uma sustentação oral não sei se você já teve essa oportunidade o advogado tem 10 minutos pra falar mas ele passa dois minutos cumprimentando todo mundo ele cumprimenta todos os embargadores depois ele cumprimenta os serventuários da justiça depois os colegas depois ele quer mandar um beijo pra minha mãe pro meu pai especialmente pra Xuxa sabe uma coisa dessas isso tem uma questão da solenidade tem mas isso também tem uma coisa de que a pessoa tá chegando e se colocando então muitas vezes o cumprimento ele serve pra que a pessoa se ambiente porque o cumprimento é uma coisa que todo mundo faz boa tarde bom dia boa tarde boa noite meu nome é Felipe estou aqui apresentando pela reclamada ou vim apresentar o meu trabalho ou qualquer outra coisa e quando você acaba de se apresentar você já colocou um pouquinho mais das suas ideias em ordem e é importante ter essas ideias em ordem pra que você não tenha uma sensação que a gente tem quando a gente fica nervoso que é a de bater ou correr eu tentei não falar dela mas não dá a sensação de bater ou correr é o seguinte quando você entra numa situação de representação você tem uma descarga de adrenalina que te dá uma uma reação instintiva que é a de lutar ou é a de bater ou é a de sair correndo a de fugir nós somos seres humanos operadores do direito a gente não pode bater em ninguém e a gente tem que encarar a situação a gente não pode sair correndo e o que a gente faz a gente esquece a gente treme a gente ri a gente entra em pânico e aquilo atrapalha se você tem uma situação para a qual você está preparado para a qual você tem já um bom conhecimento uma boa memória aquilo não é uma surpresa para você você vai se sentir muito mais à vontade e é por isso que eu falo para vocês treinarem a apresentação antes antes de fazê-la para que vocês treinem ela com alguma frequência por quê? porque você vai chegar lá você vai falar poxa eu estou nervoso mas você conhece tão bem aquela apresentação ela está tão na sua cabeça ela está quase automática que ela vai ela vai sair e você vai se dar muito bem então a dica que eu dou para você é treine se você tem muito problema com a questão da crise de riso e você tem a possibilidade tente utilizar a sua crise de riso como algo bom para você é claro que na solenidade é difícil é difícil você ir fazer uma sustentação oral e ter uma crise de riso ou às vezes até fazer um gracejo antes de começar se bem que eu não vejo nada de mais se for um gracejo bem breve vamos supor está frio está esfriando aqui em São Paulo não tem nada de mais você fazer uma brincadeira boa tarde colendo a turma dessa igreja turma colendo os julgadores a tarde mais fria está esfriando foi até um pouco difícil hoje chegar aqui no tribunal mas nada pode nos impedir de fazer o nosso trabalho cumprir o nosso mistério e prosseguir com a nossa com a nossa matéria e aí continuar veja você saiu um pouquinho da solenidade você saiu um pouquinho daquilo daquela situação mas continua sendo muito aceitável e no mais das vezes bem-vindo porque é diferente imagina você que um professor que vai ouvir 10 TCCs na mesma noite imagina como é que ele se sente no décimo ele não aguenta mais ouvir imagina uma pessoa que está ouvindo 50 sustentações orais no mesmo dia chega na trigésima ela não aguenta mais quando você traz alguma coisinha diferente você chama a atenção aquela pessoa vai olhar pra você e falar caramba olha só vou prestar atenção no que ele vai falar porque ela vai falar alguma coisa diferente então usa isso ao seu favor tenta conter a crise mas você pode quebrar o gelo até pro seu bem obrigado pela pergunta eu acho que esse comentário que fez foi muito interessante porque assim nós que estamos acostumados a estar em diversos eventos e agora nessa situação nova nessa situação em que tudo que nós estamos falando está ficando registrado que é uma situação nova porque nós num primeiro momento nós tínhamos essa questão do presencial e aí nós alcançávamos um determinado público depois as palestras da OAB passaram a mesmo sendo presenciais serem gravadas mas aí por exemplo a parte das perguntas que é onde pode ocorrer alguma surpresa alguma situação mais inusitada para a qual às vezes a gente pode não estar bem preparado essa parte não era transmitida ao vivo mas agora tudo é ao vivo e tudo pode acontecer nós estamos aqui já esse eu acho que é o nosso 27º evento da comissão do acadêmico e já aconteceu de tudo já aconteceu de tocar a campainha na casa do palestrante e ele ter que ir atender no meio do evento e a gente tem que lidar com essas novas situações e saber se sair de uma forma mais natural nós temos toda essa questão eu acho que isso que tu comentaste em relação à solenidade é sempre um grande desafio porque nós no direito nós temos essa questão de sempre ter que fazer os agradecimentos e tomar um cuidado enorme para não esquecer de ninguém e ter essa modulação para você não elogiar de mais um não elogiar de menos outro e aí você pensa nossa eu fiz um elogio para cada um não posso deixar de fazer você já está há três minutos fazendo os agradecimentos e dentro dessa nova realidade é muito complicado isso porque as pessoas perdem a atenção muito rápido então por exemplo eu tomo um cuidado muito grande para fazer uma saudação extremamente breve e não raro todos os meus bilhetinhos eu acabo esquecendo de falar as coisas que eu preciso falar aí eu passo a palavra e penso nossa eu tinha que ter dito tal coisa eu tinha que ter feito então eu até brinco com os meus amigos mais próximos eu falo hoje eu estou vivendo no cemitério das coisas que eu deveria ter dito porque passa o evento eu falo nossa eu deveria ter nossa como eu encerrei o evento sem fazer esse agradecimento e tal então nós estamos vivendo nesse novo paradigma que é um desafio para todos e eu acho que a gente vai ter que começar a naturalizar algumas situações então por exemplo poxa o palestrante teve que sair para atender a porta ele está na casa dele não está dentro de um evento é uma situação diferente a pessoa que a gente está vendo muito na internet mães vem a criança conversar com a mãe no meio do evento gente a gente não pode mais se escandalizar com esse tipo de coisa porque nós estamos falando das nossas casas alguém eventualmente pode estar no seu escritório mas a gente tem que conseguir lidar com as coisas com uma malhabilidade melhor e entender que algumas coisas vão fugir daquilo que a gente tinha planejado daquilo que a gente tinha preparado e a gente vai ter que lidar com aquilo uma das coisas que os acadêmicos costumam perguntar bastante Felipe é sobre e se me perguntam alguma coisa que eu não sei como é que eu faço para me sair dessa situação eu sempre costumo dizer que é muito pedagógico dizer eu não sei eu preciso estudar mais a respeito desse tema porque a gente tira um peso enorme das nossas costas de ter obrigação de saber de tudo a gente não tem obrigação de saber tudo então falar elogiar agradecer a pergunta e dizer olha foi uma oportunidade maravilhosa de pesquisa eu vou estudar a respeito disso então eu acho que tudo isso que tu trouxeste em relação a questão da gente estar preparado é muito importante mas se for pego aí no contrapé acho que tem como a gente ter essa saída também o que tu achas eu concordo plenamente acho muito importante a gente ter essa humildade de falar olha não sei ou as vezes não quer falar que não sabe pode falar olha vamos conversar sobre isso daqui a pouco eu preciso dar um pouquinho mais a respeito mas eu retorno para ti quando conseguir ver essa matéria principalmente porque as vezes ocorre uma palestra por exemplo de um tema qualquer tema vamos supor que seja direito de família e é um tema tão extenso e é uma palestra que pode gerar tanta repercussão tanto desenrolamento que gera perguntas de fora então as vezes surge uma pergunta que é de fora do escopo fica assim e aí o que você acha você fala olha de fato essa pergunta é muito interessante talvez não esteja tanto no escopo da nossa palestra mas vamos bater um papo me manda um e-mail me manda uma pergunta por whatsapp e a gente vai conversando e te dá um tempo mais para poder pesquisar para poder desenrolar eu concordo plenamente com você Obrigada doutor do Gabriel de Lima Arruda ele fez uma pergunta tanto quanto extensa mas bem interessante no tribunal do júri uma das táticas seria observar o comportamento do júri em si nas orientações quando o doutor se depara com com o público vamos colocar na situação meio inquieto né qual breve dica o senhor poderia nos dar público inquieto olha eu acho que nessa situação ela também é bem ampla e é por isso que a pergunta é muito relevante todo mundo vai se deparar em algum momento com um público que é inquieto agora depende do tipo de público quando eu dou aula eu chamo atenção uma, duas, três vezes não deu eu coloco pra fora da sala e eu coloco pra fora da sala mesmo não é porque eu seja um professor chato, ruim carrasco, etc, etc mas eu tô lá pra fazer o meu trabalho a pessoa não quer eu nem falo vai pra cantina vai lá conversa lá fora vai bater um papo vai tomar uma água enfim em algumas situações a gente não pode fazer isso e aí a gente pode uma coisa que eu faço bastante eu paro de falar porque tem uma sala com duzentas pessoas são duzentos adultos via de regra noventa por cento advogados ou acadêmicos já em final de formação eu paro de falar via de regra costuma funcionar se é uma pessoa que tá causando que tá gerando algum tipo de desconforto que não tá querendo prestar muita atenção eu tento incluí-lo na apresentação então nesse tipo de situação eu costumo chamar perguntar o que que você acha ou eu tento chamar uma opinião ou eu peço uma interação ou eu dou alguma coisa pra segurar ó, cuida disso aqui pra mim um pouquinho ou vamos falar mais um pouquinho lá, então agora devolve e incluí-lo na apresentação é uma técnica que vem funcionando bastante comigo eu graças a Deus em palestra ou apresentações nunca tive a necessidade de chamar a atenção de alguém especificamente principalmente porque quando tá todo mundo tranquilo é raro uma ou duas pessoas só ficarem super inquietas né na UAB a gente tem as possibilidades da pessoa ir tomar um café aí sempre leva alguém junto vai sair um pouquinho da sala então eu acho que eu tive muita sorte de até hoje ter me deparado com públicos que são mais tranquilos mas via de regra quando você para de falar as outras pessoas percebem que você parou de falar porque não há condições de dar palestra então via de regra isso acontece muito pós intervalo pós café o pessoal tá meio disperso aí você pede o pessoal voltar a sala tá com pouca poucas pessoas ainda eu vou introduzindo eu passo um recado meio sem importância passo uma mensagenzinha só pra pessoal ir voltando esquentando deixou o café de lado quando a gente entra na matéria divulgou novo 100% e o pessoal costuma tá mais tranquilo quando o pessoal não tá tranquilo eu falo pessoal vamos lá vamos lá vem comigo vamos continuar dando prosseguimento se o pessoal não parar eu paro de falar aí eu paro de falar porque via de regra quem quer prestar atenção consegue dar o recado muito melhor do que eu daria e via de regra acaba transcorrendo tudo bem até mesmo porque quando a gente vai fazer uma palestra quem tá lá tá lá pra te ouvir então ela foi a palestra pra ouvir você falando ela foi a palestra pra ouvir o que você tinha a dizer se você vai lá pra atrapalhar pra fazer barulho pra brincar enfim pra conversar acho que as pessoas que estão lá pra te ouvir conseguem muitas vezes dar o recado melhor do que o próprio palestrante sensacional aqui temos aí mais um registro que temos um colega de Aracaju do Sergipe também aqui presente conosco hoje vou pedir pro Jonathan escolher mais uma pergunta e a Camila também pra depois nós finalizarmos infelizmente nós não vamos conseguir responder todas as perguntas do chat mas nós deixamos aqui as nossas redes sociais pedimos pra que vocês sigam as nossas redes sociais e nós vamos também indicar as redes sociais do Dr. Felipe quem quiser acompanhar o trabalho maravilhoso que ele faz à frente da comissão de oratória forense da nossa OABST poderá ter maiores informações então por favor Jonathan Jonathan Oi mais uma pergunta da Ana Luísa ela faz a seguinte indagação o gesto pode ajudar a ter uma boa oratória sensacional essa pergunta Ana Luísa porque eu não falei nada a respeito de gestos hoje mas gestos são fundamentais pra boa oratória e eu acho que teve um colega também que perguntou a respeito do prejuízo que os gestos podem ter na oratória de alguém então a resposta é definitivamente sim os gestos podem ajudar os gestos podem atrapalhar o que a gente recomenda são algumas coisas bem básicas porque os estudos de gestual eles são feitos dentro da oratória mas eles têm uma psicologia por trás eu não sou psicólogo pra dar os meandros técnicos da coisa mas eu acho que eu tenho o suficiente de estudo de oratória pra te ajudar com algumas dicas do que fazer e do que não fazer que pode te ajudar ou pode te prejudicar bastante então vamos lá a primeira coisa que a gente pensa dentro de um contexto de linguagem corporal é vamos tentar dividir o corpo tá então primeiro a gente fala da cabeça cabeça a gente vai ter olhos sempre mantém um contato visual com as pessoas com quem você fala a gente costuma olhar pra aquilo que nos interessa a gente costuma olhar pra aquilo que nos chama atenção então quando a gente está conversando com alguém apresentando pra alguém alguma matéria a gente olha nos olhos daquelas pessoas e as pessoas percebem se você tá olhando nos olhos delas ou se você tá usando alguma técnica então já ouvi muita gente falando assim ah não quando você for dar aula pra algumas pessoas você olha no fundo da sala e parece que você tá olhando pra todo mundo não só parece que você tá meio perdido e você vê que uma professora é muito estranho você não tá falando com ninguém as pessoas percebem tem aquela outra coisa não quando você tá falando com uma pessoa só e você não consegue manter o contato visual olha no meio da testa que a pessoa não vai perceber uma vez eu tava conversando com um colega e eu fiz isso eu tinha muita dificuldade quando eu era mais novo de manter o contato visual e eu comecei eu falei bom tem tal jeito eu vou olhar aqui aí a pessoa começou a fazer assim aí eu falei aí eu continuei ela começou a fazer assim de novo falei o que aconteceu? ela falou assim não tá sujo? falei não não tá sujo tá olhando nos seus olhos ela falou não tá olhando aqui as pessoas sabem elas percebem então mantenha contato visual com as pessoas contato visual mostra que você não tem nada a esconder mostra que você está interessado no que as outras pessoas estão falando então consegue criar essa empatia esse rapor e consegue fazer com que a sua comunicação seja mais sólida sorria sorria também o sorriso ele transmite conforto confiança que passa aquela credibilidade a gente sorri porque a gente gosta a gente sorri para aquilo em que a gente confia a gente sorri para aquilo que a gente quer então o sorriso é uma prática que eu recomendo muito fortemente seja utilizada muitas pessoas confundem o sorriso com o riso eu não tô falando que é pra pessoa sair por aí rindo e te gargalhar tendo ataques de riso que nem a colega da outra pergunta não é isso é pra gente sorrir um sorriso amistoso se você quer se mostrar muito feliz com alguma coisa sorria de mostrar os dentes e as pessoas percebem quando o sorriso é verdadeiro e quando o sorriso é falso o sorriso verdadeiro eu costumo dizer que é muito complicado pra quem quer manter aquela pele de pêssego é aquele sorriso que cria marcas nos olhos é aquele sorriso que mexe a musculatura do seu rosto e vai te criar o pé de galinha tem muita gente que dá aquele sorrisinho assim vai tirar a foto e assim por quê? porque aí não gera o pé de galinha mas esse sorriso é falso a gente consegue perceber olhando nos olhos que nós estamos já desde a nossa dica então toma cuidado sorria mas sorria de verdade mantenha sempre uma postura serena tenta manter uma postura aberta uma postura aberta que eu digo é uma postura relativamente confiante uma postura ereta não olhando nem muito pra cima de arrogância nem muito pra baixo de subserviência ou de não não confiar em si tente manter as suas mãos abertas e tente ficar parado parado que eu digo não é mumificado estátua mas se você tem oportunidade de estar em uma palestra sentado numa cadeira giratória tem muita gente que fica girando na própria cadeira e isso é muito chato pra quem tá vendo exatamente doutora exatamente isso exatamente isso pra quem tá de pé a pessoa tem labirintite e ela fica até tonta né porque a pessoa fica aqui não façam isso gente fica mesmo e pra quem tá de pé fica andando de um lado pro outro fica balançando isso mostra que você tá ansioso e a ansiedade ela transmite aquela impressão de não confiança de que você não sabe do que você tá falando de que você tá nervoso então isso pode atrapalhar na leitura então até no momento de que você se coloca pra falar em público você precisa tomar cuidado se você tá balançando ou não se você tá girando a cadeira ou não toma muito cuidado com isso e evita por favor ao máximo colocar mãos pra trás mão no bolso são duas práticas também que a gente evita bastante só aproveitando o gancho evitem os vícios de linguagem o é o é o né o tá o bom enfim né porque né tá gera uma certa uma certa ansiedade em quem tá falando quando a gente faz isso e é como se a gente estivesse sempre pedindo uma confirmação ou um complemento daquilo que a gente tá falando por parte dos nossos dos nossos ouvintes ou espectadores então tomem cuidado tanto com a parte de gesticulação postura a vestimenta faz parte da linguagem visual também sempre escolha uma vestimenta adequada à situação e tomem cuidado com esses pequenos vícios e eu tenho certeza que a comunicação vai ser muito mais efetiva e muito melhor obrigado agora a Camila vai repassar nossa última pergunta infelizmente temos que encerrar por nós ficaríamos aqui longamente ouvindo essas dicas preciosas por favor doutor houve uma pergunta aqui de um dos alunos infelizmente foi um pouco acima e foi de maneira anônima não dá aqui pra falar mas pediu pra perguntar pro doutor os livros adequados pra gente pesquisar dicas também teve uma outra pergunta o doutor até falou agora no final sobre esses vícios de linguagem também que é muito excedente entre nós alunos que tá sempre ali no dia a dia sempre falando gostaria que o senhor pontuasse por gentileza sobre os vícios de linguagem e também sobre os livros indicar os livros e dizer também o nome deles pra que a gente possa anotar novamente por favor e agradecer mais uma pergunta excelente muito obrigada obrigado Camila obrigado de coração obrigado a todo mundo que veio e fez as perguntas a respeito dos vícios de linguagem a gente tem que tomar cuidado basicamente tentar se livrar deles não falando então se policia pra evitar o né o é o na o né o pã o é a gente acontece a gente faz isso o tempo todo e não é um pecado fazer se você eventualmente fizer em uma palestra tudo bem bola pra frente sua palestra não vai ser arruinada porque você jogou um né no final de uma frase às vezes você até pode utilizar pra pontuar alguma coisa então você não fala nunca você conseguiu se livrar disso e você falou e você falou alguma coisa que você gostaria de um feedback da sua da sua plateia do seu público você pode perguntar não é não é mesmo e dá um tempo pras pessoas responderem então a gente tem que tomar cuidado quando isso vira um vício mas ele não necessariamente é então toma cuidado pra vocês não usarem o né o tá mas utilizem pontualmente utilizem com cuidado o é o an o hum eles são complementações de raciocínio quando a gente para pra pensar no que a gente vai falar depois então um bom preparo uma boa linha de raciocínio dão conta da gente não precisar utilizar se tiver que utilizar se tiver que pescar uma informação lá do fundo para de falar pausa não tem problema não é um pecado a gente só tem que tomar muito cuidado pra pausar se a gente pausar durante muito tempo porque aí e dá a impressão ou de que você esqueceu ou de que é uma pausa muito dramática a pausa ela tem uma forma muito certinha pra ser utilizada da melhor forma possível mas basicamente é se conscientizar e tirar essas coisas dos seus hábitos é uma formação de novos hábitos a respeito de literatura tem alguns livros que são que são muito muito legais de serem utilizados eu gosto muito desse livro que eu comentei com vocês o Como Falar em Público Encantar as Pessoas o Deu Carnegie é um livro azul e verde se eu não me engano é um livro muito bom eu não sei se vocês ainda encontram ele pra vender em livraria porque eu acho que os livros do Dale estavam trocando de editora e eles acabaram saindo temporariamente de edição eu não sei se voltaram mas dá pra encontrar no mercado de usados dá pra encontrar eletrônico então eu recomendo muito esse livro é o meu livro de cabeceira é o meu guia de oratória pra absolutamente tudo o Dale Carnegie ele é reconhecido como um dos grandes mestres da história em comunicação em criação de confiança de reconhecimento de rapor de relações entre pessoas então é uma pessoa cujo livro eu recomendo muito o clássico dele que é o Como Falar é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro que não é especificamente de oratória mas é um livro incrível é um livro se eu não me engano da década de 30 e desde a década de 30 ele tá sempre competindo entre os mais lidos mais vendidos de todas as listas de livros no mundo é um livro incrível é um livro que muda a vida então se vocês tiverem oportunidade desses dois livros são dois livros que vocês não vão se arrepender de ler o Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas ele é um manualzinho ele tem pequenos desafios pra você ir cumprindo e ao final tem um espacinho pra você rabiscar e tal pra você conseguir manter um registro então é legal esse livro porque além das dicas que ele te dá ele entre aspas te força a adotar as coisas que ele vai falando ajuda muito então esses dois livros são bons livros eu gosto muito do manual eu não lembro o nome do livro é o manual do TED não sei se é guia do TED manual do TED do Chris Anderson é um livro branco com uma bolinha vermelha na capa porque há um tempo atrás uns dois anos atrás TED tava muito na moda TED pra quem não conhece é um modelo de palestra de no máximo acho que 15 ou 18 minutos no qual palestrantes se apresentam sobre temas super complexos no mais das vezes em 15, 18 minutos e existe aquele conceito de que tá tudo bem mas 15 minutos 18 minutos é muito pouco pra falar a respeito de alguma coisa e a intenção dos TED Talks como eles chamam não é desenvolver muito aprofundadamente diferentes temas mas é apresentar temas diferentes pra pessoas leigas ou pra pessoas que não possuem um conhecimento profundo a respeito de algo apenas pra criar interesse ou pra explicar alguma coisa simples e eu acho que desse formato a gente pode aprender muito a respeito de escolha de de tema pra falar de sub-tema pra falar a gente tem áreas grandes áreas pequenininhas dentro dessas áreas grandes pra escolher nosso tema a respeito de gerenciamento de tempo a respeito de fazer perguntinhas ou checklists a respeito da nossa apresentação diz muito a respeito de formas de apresentar é um outro livro que eu gosto bastante tem os livros de oratória do Polito Reinaldo Polito é um autor brasileiro é super famoso ele tem um manual de oratória que eu gosto muito e ele tem um manual de oratória para advogados que eu não consigo recomendar porque eu não consigo recomendar porque ele é igual o manual de oratória original mas como ele não é advogado ele coloca assim pequenas situações jurídicas no final que muitas vezes não podem ser utilizadas pra gente não correspondem muito a nossa realidade é de fato feito por alguém que não é que não é advogado não é acadêmico de direito não exerce outra profissão ligada ao direito então eu prefiro o de oratória geral dele para que a gente consiga tirar os ensinamentos são três livros dos quais eu gosto eu gosto muito outros autores que a gente pode buscar o Chris Voss é um negociador do FBI que é muito bom muito muito bom tem um livro que em português o título dele é meio tonto mas é é um livro incrível chamado em português ele se chama Manual de Persuasão do FBI em português ele se chama The Like Switch que em tradução livre seria o botão curtir não sei porque que deram esse título muito tonto em português mas é um livro incrível ele foi escrito por um investigador do FBI aposentado que abre e discute algumas técnicas que ele utilizava de interrogatório de suspeitos para criar essa confiança com as pessoas então na verdade ele acaba sendo um manual bem prático bastante prático sobre relações interpessoais e vocês vão perceber que todas as dicas que a gente pode pegar de relações interpessoais elas podem ser utilizadas no oratório como a questão da linguagem corporal como a questão de a questão situacional para que as pessoas se acostumem com a nossa presença da gente ser alguém familiar ou da gente conseguir se aproximar das pessoas de uma forma melhor ou de como se colocar numa mesa é um livro do qual eu gosto muito, muito, muito também é um livro super leve super fácil de ler outros dois livros de linguagem corporal tem o clássico que é o Corpo Fala são dois autores um é o Roland Tompakov o outro eu não lembro o nome mas é um livro bem antigo um livro da década de 70 super clássico tem em todas as livrarias não é o livro que eu indico para ter um primeiro contato porque ele já é um livro mais antigo ele é um livro mais denso para quem quer ter o teu primeiro contato e um contato muito prático se você leu e pode e pode aplicar aquilo na sua vida é desvendando eu não sei se é desvendando segredos ou desvendando os mistérios da linguagem corporal é um livro azul com duas pessoas na capa do Alan e da Barbara Pease eles são dois dos maiores estudiosos de linguagem corporal do mundo é um casal de australianos eles são o mesmo casal que escreveram aqueles livros por que que os homens fazem sexo as mulheres fazem amor por que que os homens mentem enfim e esse livro de linguagem corporal deles é na minha opinião se não o melhor livro para leigos sobre linguagem corporal um dos melhores super prático com dicas bem pontuais então eles dividem o corpo em partes com possíveis significados do que cada gestual tem e dicas então ele é muito prático uma coisa que eu queria pontuar para quem for estudar linguagem corporal é que linguagem corporal ela não é lida por si só então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente analisa quando a gente fala sobre linguagem corporal às vezes alguém cruza o braço aí você fala assim pô eu li em tal lugar que quem tá de braço cruzado não quer tá lá tá bravo tá enfadado não quer enfim às vezes não às vezes a pessoa tá com frio então quais são os outros elementos que te permitem saber que aquela pessoa tá incomodada naquela situação e não que ela tá com frio ela tá de braço cruzado mas se ela tá esfregando os braços ela pode tá com frio ela tá de braço cruzado ela tá olhando pra porta ela tá inquieta ela tá de perna cruzada ou batendo o pé no chão ela quer ir embora então a gente tem que sempre que ter essa análise conjunta da linguagem corporal pra quem for estudar esse tema é um tema super interessante mas tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado porque pra errar é rapidinho mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade agradecer as perguntas agradecer todos que estão aqui hoje nos assistindo muito obrigado muito obrigado doutora Adriana doutora Camila doutor Jonathan de coração doutora Alexandre Rolo nosso presidente da comissão de cultura e eventos se ainda estiver por aqui meus cumprimentos muito obrigado obrigado imagina nós que agradecemos muitíssimo a todas essas essa aula maravilhosa magnífica eu aprendi muito e vou aplicar as dicas e espero melhorar bastante porque a gente sempre tem muito que aprimorar né então ou né ou né surgindo aí sem ser convidado então quero agradecer muitíssimo a presença da Camila que fez essa mediação teve aí a presença dos amigos contou com o apoio inclusive dos familiares é muito gostoso isso eu acho que o acadêmico precisa receber esse apoio esse incentivo então agradeço aos amigos que estiveram aqui apoiando a Camila aos familiares dizer que realmente eles têm por que se orgulhar né uma acadêmica que está aí começando mas começando muito bem começando conosco nos apoiando e vamos juntos aí ao longo da nossa gestão Camila muito obrigada obrigada Jonathan também por ter organizado esse evento que foi tão importante tão significativo para todos nós e sem dúvida os nossos agradecimentos todos novamente aqui em nome de toda a comissão do acadêmico de direito e da nossa OAB de São Paulo doutor Felipe muito obrigada por esses conhecimentos que foram trazidos aí que serão de extrema utilidade para todas as mais de 250 pessoas que acompanharam conosco esse momento então muito obrigada e convido a todos para acompanharem o nosso trabalho através das redes sociais nós vamos fazer um agradecimento ao doutor Felipe e vamos marcá-lo então quem quiser acompanhar as redes do doutor Felipe também estará nós postaremos nas nossas redes sociais e vamos postar todas as capas desses livros que o professor indicou para vocês terem e também do filme do discurso do rei para que vocês tenham contato com todo este conteúdo que foi indicado aí pelo doutor Felipe então muito obrigada a todos aqui o doutor Felipe deixou o seu Instagram é Lipe Barco no Instagram e Felipe Barco no Facebook então muito obrigada a todos mais uma vez obrigada doutor Felipe e até a próxima até os nossos próximos eventos no dia 8 nós teremos um próximo evento já sobre direito e tecnologia e nós esperamos todos vocês muito obrigada e até a próxima Tchau